O que é que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha? O que é que você foi fazer no mato? Eu pesquisava, corta a lenha, genar o meu bem Eu pesquisava, corta a lenha Quem é que tava lá com você, Maria Chiquinha? Quem é que tava lá com você? Era filha de Sadona, genar o meu bem Era filha de Sadona Eu nunca vi mulher de culote, Maria Chiquinha Eu nunca vi mulher de culote Era a saia dela amarrada nas pernas, genar o meu bem Era a saia dela amarrada nas pernas Eu nunca vi mulher de pigode, Maria Chiquinha Eu nunca vi mulher de culote Ela tava comendo jamelão, genar o meu bem Ela tava comendo jamelão No mês de setembro não dá jamelão No mês de setembro não dá jamelão Foi uns que deu fora do tempo, genar o meu bem Foi uns que deu fora do tempo Vai busca uns que eu quero ver Maria Chiquinha Vai busca uns que eu quero ver Os passarinhos comeram tudo, genar o meu bem Os passarinhos comeram tudo Então eu vou te cortar a cabeça, Maria Chiquinha Então eu vou te cortar a cabeça O que você vai fazer do resto, genar o meu bem? O que você vai fazer do resto? O resto? Pode deixar que eu aproveite O resto? Amém.